A partir de agora, você acompanha o programa Caminhando com Jesus. Boa tarde a você que nos acompanha mais uma vez na TV Mundo Maior e na Rede Boa Nova de Rádio. Emissoras da FEAL, Fundação Espírita André Luiz. Estamos iniciando mais um programa Caminhando com Jesus. Então a você que está conosco pela primeira vez, seja muito bem-vindo. A você que já nos acompanha semanalmente, espero que continue conosco. E lembrando que nós estamos com a casa nova, portalmundomaior.com.br. E está muito bonito esse portal. Lá tem diversos conteúdos. É possível escutar a rádio, ver a TV Mundo Maior. E está dividido por programas. Está realmente muito bonito esse portal. E também temos a radioboanova.com.br. Barra ouça ao vivo. Para que você possa também escutar na rádio, na televisão ou até no celular o nosso programa. E hoje o tema que nós falaremos é um tema Liderança Cristã à Luz de Atos dos Apóstolos. Então, para esse tema tão bonito, a liderança que Paulo exerceu no cristianismo, né? Vamos ter a nossa querida Irmã Liana comentando a respeito desse tema tão profundo. Irmã, boa tarde. Boa tarde, Caio Ismael, convidado desse nosso encontro de hoje. Boa tarde, Ferral Fundação Espírita André Luiz. Boa tarde, você que nos acompanha a programação Caminhando com Jesus, às quintas-feiras, 16 horas. Alternando com estudos o Livro dos Espíritos, pelo grande companheiro André Luiz, aqui também do município de Campinas, Estado de São Paulo. Boa tarde, aqueles que estão atrás desse backstage, montando, sustentando, trabalhando. O nosso querido Júlio Luciano, nossa gratidão, Guiomar e todos os comunicadores tão importantes que mantêm toda essa programação viva, ativa, na comunicação das sabedorias, essas pérolas mesmo da literatura cristã, espiritista. Ah, quanta alegria estarmos aqui mais uma vez, quanta alegria. O nosso carinho encontrando você, que nos acompanha, fala. Se você está estudando, é muito importante acrescentar aos seus estudos essas observações que nós trazemos também para a nossa casa de oração, para a nossa comunhão, para a nossa vida aqui junto das nossas almas, as almas que estão buscando, a gente chama até de buscadores, buscadoras, buscando conhecer para melhor desempenhar o seu desiderato, o seu sonho, o seu papel dentro da doutrina dos Espíritos. Os Espíritos vieram com Allan Kardec, através de toda uma organização com médios da época, com efeitos que aconteceram antes, organizaram toda uma literatura através do grande cientista, educador, que usa o nome, o codinome de Allan Kardec. Mas uma ciência, uma filosofia feita, estudada e deixada, será o que fizemos dela. Por isso, então, a nossa importância no sentido do estudo. Por isso, a importância desses programas, a importância dessa TV, do portal Mundo Maior, com a Rádio BN e RBN e a Rádio Boa Nova e a TV Mundo Maior. Ah, bem-vindo a essa hora em nossas vidas, Caio. E a você, querido fã, querido doador, querido mantenedor desse projeto. Lembre-se sempre disso, assistir, dar o seu views, gostei, comentar e, sabe, levar para alguém que você está encontrando na rua, no ônibus, no trabalho, onde você trabalha, onde você passa, no carro, no supermercado, onde estiver. Às vezes, a espiritualidade, aquele anjo guardião daquela pessoa, em desespero, ou em uma situação sem saída, coloca você do lado, que sem querer começa aquela conversa, parecido à tarde, ah, sim, qual o preço disso, daquilo? De repente, você está dando o endereço do centro espírita, falando das causas, das aflições, e vai seguindo, assim, essa boa nova, de boca em boca, de coração a coração. É muito lindo tudo isso, todo esse trabalho. O tema, hoje, vai gerar em torno desse desiderato, dessa ideia, né? A gente chamou da... a gente colocou este nome maravilhoso como tema, né? As cartas de Paulo, né? A liderança cristã. Paulo, quando escreve a Timóteo, a primeira epístola, a segunda e a Tito, um, cada um deles está em um lugar, não é? Timóteo está em Éfaso e Tito está em Creta, mas eles são acompanhantes que vão timidamente sendo forjados por Paulo em um processo pedagógico de testemunho e de muita alegria. Paulo discute nessa epístola de Timóteo, primeira de Timóteo, em toda ela, inclusive, a segunda também desenvolve, o tema continua, a relação da liderança dentro da casa de oração, da casa espírita, ou da eclésia, na sua família. Você precisa se preparar, você que está na casa espírita, você que está na doutrina, precisa olhar e pensar no seu desempenho dentro desta casa. E Paulo demarca um terreno maravilhoso, que não é centrado nele, ele sempre coloca-se abaixo, ele sempre está apontando Jesus, ele sempre está trazendo o testemunho de Jesus, a fala de Jesus. Certa vez, tristemente, ouvi de um dirigente que, quando ficamos falando demais, só em Jesus, só em Jesus, acaba perdendo a autoridade. Lembrei-me, num momento, de Paulo, falei, nossa, isso é o oposto do que Paulo nos ensina em Timóteo. Que é justamente pedindo-nos que olhemos para Jesus. Ele, inclusive, nas primeiras linhas da epístola, ele vai tratar justamente desse tema, ele vai falar justamente desse tema. Ele vai falar as lideranças, que para que ela não se sente em si, nele mesmo, como o dirigente, e que faz tudo sozinho. Que ele entenda que é sempre em grupo, que é sempre o coletivo, é o nós que faz. Nós, nossa casa, o cristianismo, o Cristo, o espiritismo, nós pertencemos ao movimento. E se dermos esse colorido à liderança, nós teremos um quadro maravilhoso, é um quadro bonito de olhar, uma quadratura, né? Que atrairá olhares, pessoas que quererão saber o que é que acontece ali. Então, aí até vem as minúcias da alegria de servir, da coragem de servir. E aquele que mais quer ensinar a servir, deve ser o que mais serve. Aquele que traz em si esse dom, é muito importante que ele saiba a importância do seu gesto nesse importante, nesse instante, perdão. É muito profundo isto, para que nós não cometemos o centralismo, o cingremos aí pelos mares, da distância mesmo das verdades do Cristo. E o Cristo se transforma em uma interpretação pessoal. Paulo se prendia às mensagens dos apóstolos e sempre estava a citá-los. Então, para tirar sua dúvida, nós vamos ler aqui essa pequena abertura de... Paulo, separamos aqui para ler para você. É tão importante isso, é tão bonito isso. A gente anotou que Timóteo estava em Éfeso, e Tito estava em Creta. A liderança cristã é o título, a luz do apóstolo Paulo. As lideranças espirituais desorientadas e mal formadas, ele está apontando nesse estudo. O ministério dele é de grupo, não é individual. tanto é que são 14 cartas escritas para lugares diferentes e para pessoas diferentes. Quão importante nós testemunharmos isso em Paulo e também entender que cada um que vai crescendo e cada um que está dentro da sua casa ou junto ou próximo de uma liderança, está ali para partilhar, para fazer junto, para estar com aquela pessoa que transmite os ensinamentos, mas pensando que pode ir para um outro lugar, viajar para um outro estado, a vida pode levar para outras direções e você é uma liderança formada. Então, ele está trazendo essas questões. sempre teve como objetivo em suas viagens esse ideal. É lindo isto. Trazemos para você que é o líder no seu centro espírita ou que tem liderança no seu centro espírita ou está em busca de compreensão maior sobre o seu papel, Ele começa dizendo assim, a caminho da província da Macedônia, aconselhei você, Timóteo, a permanecer em Éfeso. Pois bem, não mudei de ideia. Timóteo se sentia inseguro em assumir aquela liderança e ficar sozinho sem Paulo, que é o temor realmente de ser que está ligado a alguém que lhe traz aos ensinamentos. É natural, né? E firme no comando, de modo que o ensino continue a ser ministrado. Ao que parece, alguns que ensinam estão introduzindo lendas e relatos genealógicos fantasiosos inúteis, em vez de conduzir o povo ao equilíbrio e aprofundá-los na fé e na obediência. Veja, então, que Paulo já começa nas primeiras letras ali, de três a quatro. Primeiro, ele, eu sou eu, né? Eu, Paulo, sou a pós-limissão por Cristo, nossa viva esperança. Olha como ele se coloca. Em missão por Cristo. Estou sob o comando de Deus, nosso Salvador. Escrevo a você, Timóteo, meu filho na fé. Olha que lindo. Mas ele está escrevendo, sou o bi de baixo da liderança de Jesus. Da liderança daqueles que inspiram os seus tutelares. Enfim, vejam, a essência de tudo que enfatizamos é simplesmente o amor. E aqui nós vamos ver três temas muito importantes para nós. Amor não contaminado por interesse próprio. Vamos sublinhar isso? São esses três momentos que nós nos separamos para estar hoje com você em nossa conversa, em nossa reflexão, em nossa aprendizagem. Se você é alguém que dá aula de evangelização ou que está em relacionamento com as pessoas que chegam, lembre-se, você não é você ali. Você está sob o auspício de algo muito maior. E é importante você não colocar-se como a pessoa, mas entender que a sua pessoa se coloca para mostrar que a evidência é outro ser muito maior que você. Isto o tempo todo, Paulo faz. E isto é importante de introduzirmos em nossas dependências do centro espírita, da casa espírita, do espaço onde nós estamos, vivendo simplesmente. Amor não contaminado por interesse próprio. Fé corrompida. Olha, que bonito essas duas coisas. Amor não contaminado por interesse próprio e a fé corrompida. Uma vida aberta para Deus. Olha que lindo. Esse é o convite de Paulo, esse é o convite da epístola de Timóteo a você, esse é o convite da fundação doutrinária espiritista. É isso que o Espírito de Verdade diz lá no Cristo Consolador. Amai-vos e instrui-vos. A instrução faz com que o nosso amor se transforme. A instrução traz ao nosso amor uma grandeza maior, que é a do outro, a do próximo, e também que é centrar em nós aquele centro maior, que é Deus. através do Cristo e dos santos espíritos que em nome de Deus e do Cristo tocam-nos no desenvolvimento das nossas habilidades de servir. Muito mais que ser servido de trabalhar para o outro, muito mais do que o outro trabalhar para nós. Ajoelhar e lavar os pés dos peregrinos cansados. É o ato de humildade quando tem aquela querela entre ele e Pedro, né? Não, senhor, como é que o senhor pode baixar e lavar meus pés sujos da caminhada? Pedro, se eu não puder lavar-te os pés, não terás parte comigo no reino. É tão forte isso, não é? Pensem com carinho. Se eu não me abaixar aqui e lavar os teus pés, eu não terei parte convosco, não terás parte comigo no reino, não terás parte no reino do meu pai. estar no céu. Então, uma das partes importantes do evangelho do Cristo é aquele que serve. É o serviçal. É tão importante, não? Como é que você vai sair do papel de liderança para aquele que lava os pés do discípulo ou do andarilho que chega para aprender a arte de servir? Como ele vai aprender a servir se não o serve? Vejam, ele se apresenta como especialistas, né? Ele está dizendo aqui que tem as lideranças que se distanciam da essência e se perdem em um labirinto de futilidades. Ele se apresenta como especialistas em assuntos religiosos, mas, a despeito de toda eloquência, não sabe o que estão falando. É verdade que a orientação moral e o conselho são necessários, mas vale lembrar como dizer a quem dizer são tão importantes quanto o que dizer. Então, são três coisas muito essenciais que nós vamos retirar hoje para fixar em nossa memória. Amor não contaminado, fé corrompida, não deixar que ela se corrompa, colocando alguém acima do Cristo e de Deus dentro da sua eclésia, dentro da sua liderança, não é? E o que que dizer as coisas como é importante esclarecer o próximo. Olha, vale lembrar como dizer e a quem dizer são tão importantes, igual, tá? quanto o que dizer, quer dizer, preocupar-se com aquilo que você está falando, com aquilo que você está transmitindo, com a mensagem que você está passando. São minúcias, mas tão importantes para que o outro sinta que está em um lugar de Deus e ele vai a esse lugar não só por seu sorriso, só por sua presença, mas vá porque ali encontra algo além de você que você vai passar, nós passamos, mas Deus não passa jamais e o contato do ser com Deus é tudo que é importante. É óbvio que o código da lei não é dirigido a pessoas responsáveis, mas aos desresponsáveis, não é verdade? A pessoa que não cumpre a lei precisa estudar a lei, não é verdade isso? Não é? Mas que desafiam a autoridade, não pensam no que é certo a respeito de Deus, a respeito da vida, do sexo, da verdade e assim por diante. Olha, assuntos são muito importantes dentro da eclésia, dentro da casa espírita, dentro da realidade de cada um. Eles desdenham da mensagem que o grande Deus me incumbiu de transmitir. E aí, por último, né? A graça misturada com a fé e o amor foi derramada por sobre mim, dentro de mim e tudo por causa de Jesus. Então, ele volta de novo sempre, Paulo, ensinando a Timóteo, a Tito e a todos nós nas 14 cartas a voltar sempre para Jesus. Olha o que ele diz, o que está sobre mim, a fé e o amor. A graça, a fé e o amor foram derramadas sobre mim e dentro de mim foi derramada. A graça misturada com a fé e o amor. Então, a presença divina, ela vem leada na fé que não se quebra nunca. Pode ver garas, às vezes, ao rumo das ventanias, mas jamais se quebra. E o amor estão dentro da graça, olha que linda, foi derramada sobre mim, dentro de mim, tudo isso por causa de Jesus. Aqui está uma palavra, diz ele, que você pode levar no coração e confiar nela. Aí ele vai falar a palavra que a gente riscou para você. Preste atenção com muito carinho. Jesus, Cristo, veio ao mundo para salvar os pecadores. Eu sou a prova, o pecador público número um. Sim, porque ele foi matar Nanias, lembra? Ele fez o pedrejamento de Estevão. Vejam, Paulo procurava Gisiel, o grande irmão, o irmão querido de Abigail, sua noiva, que sofria pela ausência do irmão. Ele buscava redescobrir Gisiel. mas ele havia se convertido, conhecido o Pedro e foi batizado com o nome de Estevão. Então, quando chega aquele cristão batizado com Estevão e ele ordena, Paulo ordena o apedrejamento e convida e ele vai assistir porque era uma honra apedrejar um cristão. Como foi uma honra colocar o Cristo na cruz e os seguidores do Cristo então passaram a ser perseguidos. Ele convida Abigail, a noiva que era cristã muito cristã mas ela vai em obediência ao noivo assistir o apedrejamento desse pobre cristão e quando ela vê na arena é o irmão Estevão e Gisiel. Ela enlouquece e isso causa uma ruptura profunda entre os dois. Paulo também fica furioso e sai para matar Ananias que está desenvolvendo o cristianismo e aí acontece aqui a danca valo a cegueira Saulo Saulo porque me persegues é linda a história de Paulo e ele fala o pecador público número um ele fala de alguém de alguém que jamais conseguiria nada a não ser pura misericórdia e agora ele me apresenta como prova de sua paciência sem fim aos que confiam nele para sempre profunda profunda honra e esplendorosa glória ao rei de todos os tempos Deus único imortal invisível sempre sempre amém é lindo é gostoso de ouvir né é assim é bom ouvir releia ouça a gente falando novamente é um texto lindo e para complementá-lo nós vamos trazer Caís Mael que vai ler uma um cumprimento realizado em palavra de vida eterna por Emmanuel pelas abençoadas mãos de nosso querido medianeiro Chico Xavier que tratava desses assuntos com tanta intimidade que tinha pela palavra de Deus uma reverência criada pela pela cristã Maria João de Deus dentro do respeito à lei de amor trazia as mensagens de sua mãezinha querida que sempre lhe sugeriu compaixão humildade misericórdia compreensão mostrando a ele sempre que há uma razão que ainda descobriremos sobre o que acontece conosco um dia importa sim que sigamos os nossos caminhos não paremos a nossa evolução lideranças queridas é importante ouvirem relerem estudarem sozinhos e depois com todo o grupo a epístola primeira e segunda de Timóteo e a carta a Tito porque ele está falando com as lideranças que estão desviando as ovelhas do caminho que estão colocando conceitos que parecem novos mas são construtores de desafios dilacerantes dentro do seio da cristandade quem somos nós para falar não é mesmo mas Paulo é alguém que pode falar a leitura de Paulo é um enigma e a compreensão é dada por Jesus pense assim fique preocupado não é complicado não abre seus olhos sabe o santo espelho de Deus toca seu olhar e de repente você consegue sabe respirar esse perfume desta palavra tão bonita tão maravilhosa qual é o paradigma mesmo como para quem lembra que a gente falou amor não contaminado pelos interesses próprios fé corrompida uma vida aberta para Deus esta é a essência e que os que se distanciam dela logo se perdem em um labirinto de utilidades passam a ser estudiosos em assuntos e doutores em assuntos religiosos mas não sabem nem do que estão falando com a paz de Jesus nos nossos corações usamos o nosso querido irmão na sua leitura de hoje edificando em nós esses conceitos tão importantes para que cresçamos no amor desinteressado e na fé não corrompida beijo no seu coração querida alma até já e complemento a isso então a gente trouxe um texto de Emmanuel que chama no auxílio a todos que se encontra em palavras de vida eterna é o item do capítulo 39 vamos ler que complementa muito isso que a irmã nos trouxe quanto aos dirigentes espíritas aos líderes cristões de alguma forma no auxílio a todos vamos lá comumente em nossos recintos de conversação e prece voltamos compassivamente para os nossos companheiros menos felizes no mundo apiedamos sem dificuldade dos enfermos e dos desesperados dos que se afundaram nas águas lodosas da miséria ou que foram vitimados por flagelos públicos oramos por eles relacionando-lhes as necessidades que tentamos socorrer na medida de nossos recursos entretanto o apóstolo Paulo em suas recomendações a Timóteo lembra-nos o amparo espiritual que devemos a quantos suportam na fronte a coroa esfogueante da autoridade comandando dirigindo orientando esclarecendo e instruindo são eles os nossos irmãos conduzidos à eminência do poder e da fortuna da administração da liderança que carregam tentações e provas ocultas de toda espécie padecendo padecendo vicissitudes que muita vez se retratam de lamentável maneira nas coletividades que influenciam afeição de pastores dementados quando se não compenetram dos deveres que lhes são próprios sofrem perturbações aflitivas que se projetam sobre as ovelhas que lhes recolhem a atuação criando calamidades morais e moléstias coletivas de longo curso que atrasam a evolução e atormentam a vida não nos esqueçamos pois da oração pelos que dirigem auxiliando-os com a bênção da simpatia e da compaixão não só para que se desincumbam zelosamente dos compromissos que lhes zelam a rota mas também para que vivamos com o sadio exemplo deles na verdadeira caridade uns para com os outros sob a inspiração da honestidade que é a base de segurança em nosso caminho que bonito isso a sugestão de Emmanuel para que a gente ore pelos dirigentes uma recomendação que ele nos dá porque realmente aqueles incumbidos da autoridade realmente a obrigação que eles carregam a responsabilidade que eles carregam melhor dizendo é muito grande então que a gente possa orar por eles também fazendo a nossa parte e passando para a senhora que é a dirigente do nosso centro espírita que nos exemplifica essa autoridade amorosa no nosso centro devolvo a palavra para a senhora em Caio queridas linhas queridas linhas sim importante texto para que todos ouçam novamente procurem na palavra de vida eterna e se orientem Paulo nessa primeira página Timóteo está mostrando que ele o maior pecador foi tocado por Jesus e aqui que nós então precisamos parar e refletir com todo o nosso coração foi o conhecimento que libertou Paulo foi foi alguma liderança em torno dele no sinédrio foi a Picaio a companheira foi a família de Paulo que eram judeus estavam ali dentro Paulo vivia em três grandes poderes o material financeiro que eles eram muito ricos porque eram comerciantes o poder hierárquico ele seria o futuro rabino o futuro tinha toda a carreira promissora dentro e o tesouro da inteligência ele era muito capaz muito sábio e muito sagaz estudioso então ele reunia três grandes poderes humanos dentro da sua caminhada terrena e ele abdica desse tesouro da inteligência elogiada por todos os anciões e sábios da época e coloca a do Cristo acima da dele e serve a esse Cristo isso causa profunda vamos dizer rejeição nos judeus é como se ele abominasse as atitudes que tiveram os que levaram Jesus ao tribunal e à crucificação havia nesse ato apostolar nesse ato de Paulo ao seguir Jesus uma fala inclusa no seu silêncio e assim como um grito dentro do seu gesto ao deixar todo aquele formalismo religioso para realmente servir curar os doentes e os enfermos divulgar e difundir o cristianismo foi a maior tarefa dele talvez não tivéssemos hoje o cristianismo como temos se não houvesse Paulo no entanto nesse primeiro epístola dele a Timóteo ele vai mostrar que quem o absorveu quem o tocou não foi nenhuma liderança terrena nem a Anís porque ele não encontrou Anís que era uma grande liderança cristã na época Pedro estava andando caminhando para os que serviram os que estiveram com os apóstolos entanto perdão estiveram com os apóstolos e os apóstolos que estiveram com Jesus completando aqui o nosso pensamento né ele mostra que quem o tocou foi Jesus foi o próprio Cristo na queda espetacular que ele teve então o nosso chamado agora para que você complemente e a gente vai fechando as pontas da nossa conversa de hoje sobre as lideranças o que elas precisam essencialmente transmitir aos liderados ou o professor da escola de evangelização ou educador da escola de médios é que quem vai tocá-lo é Jesus não é ele o líder porque ele é o pecador primeiro que foi restaurado por um contato intenso com os santos espessos de Deus com essa fé incorruptível com esse amor indevassável e inviolável é lindo não é? que é o amor do Cristo foi Jesus quem tocou sim vamos fazer esse segundinho esse ato de silêncio pra você pensar isso então quem irá te tocar meu bom amigo meu caro amigo estudioso da doutrina que fica esperando que alguém lhe dê as chaves eu tenho guia quem é meu guia quem é o meu protetor é Jesus e esse protetor específico da sua mediunidade caso você tenha esta missão maravilhosa na terra que se apresentará ele é uma individualidade ele tem um nome que viveu em um determinado tempo teve várias vidas ele pode ir contando pra você aos poucos isso eu estou testemunho como médium os tutelares que me tutelaram na infância e juventude praticamente final da minha infância pra juventude não são e são em verdade ao mesmo tempo seres que às vezes vem até hoje mas são outros que foram substituindo mas o essencial que eles me ensinaram é o amor ao Cristo eu venho da tradição a umbandã umbandista que é a unidade das bandas seria uma religiosidade que se propõe a unidade das muitas religiões umbandaista o termo dela básica é umbandã a umbanda esotérica a umbanda mística há vários níveis dessa ciência tem um livro aí que foram feitos só alguns exemplares carimbados inclusive que nos trazem todos os mapas de todos os 49 forças complementares dentro dos setênios dos orixás básicos os chamados o que é um orixá lá o que é um orixá é luz viva de Deus o que que era o santo espírito o que que foi pentecostes se não os santos espíritos que como chamas de fogo tomavam os que estavam presentes seus discípulos de Jesus eles falavam em línguas para cada povo que estava presente porque naquela região toda havia uma mescla de andarilhos como nordestinos sulistas matogrossenses sabe línguas diferentes só que com bastante diferenças linguísticas e essas pessoas falaram nessas línguas para cada povo que ali estava dando provas da excelência dos espíritos da continuidade da vida então fique preso à liderança mas fique preso a Jesus ele quando tocou o Paulo na queda na ida de Damasco você pode estudar você pode ser liderança você pode ter inteligência mas se Jesus não tocar você e se você não tocar Jesus se você não se abrir o bastante para essas esses paradigmas que nós trouxemos aqui quais são eles como dissemos em nosso amor não contaminado a fé não corrompida amor não contaminado por interesses próprios como importante isto a fé não corrompida e ao transmitir o ensino o como dizer e a quem dizer é igual o que dizer então não é só metodologia está vendo não é só como eu transmito os ensinamentos espiritistas e cristãos e a quem eu vou transmitir não é o que que eu vou transmitir eu posso deformar o cristianismo eu posso deformar o espiritismo eu posso por isso que existem tantas seitas caminhos e lutas internas é só um reconhecer reconhecer essa unidade no Cristo é incrível é comum a gente não tem palavras para contar é só vivendo posso dizer por mim não é posso dizer por mim somente não é verdade cada um poderá dizer por si quantas vezes escreve aqui o estudioso agora vem o estudioso bíblico vamos a igreja envergonhados querendo nos defender diante do Senhor dizendo-lhe que fizemos uma confusão das coisas e que precisamos da sua ajuda permita-me dizer algo a você como pastor como liderança não há nada de vergonhoso em relação a essa atitude é aí que todos começamos e é aí que começamos de novo e de novo e de novo e de novo bom dia outra vez ou boa noite outra vez não importa quantas vezes precisamos dizer outra vez Deus não está com raiva porque levamos a ele a confusão de nossa vida de jeito nenhum foi por isso que ele veio que Jesus que ele enviou Jesus para fazer algo com aquela confusão para reunir os fragmentos espalhados da nossa existência dar-lhes forma e trazer e fazer dela algo inteiro e belo então é como se a gente fosse vidros partidos tem uma canção na nossa casa vidros partidos a gente fala isso pedaços pedaços mas Deus não é pedaço foi tirado disto aqui é uma letra que a gente recebeu espiritualmente deste momento lagarta ao chão que vai comendo pedaços somos nós mas um dia vamos voar como borboletas e se a Ana hoje estivesse fazendo o programa conosco nós poríamos a canção cantada por ela para que você lembre disso com poesia mas vou pedir nas sextas-feiras nós temos nossa live ou vou pedir de alguma forma que a TV põe não sei como é que ela pode fazer quero dar uma ilustração de esse estudioso de forma bem bonita nós não vamos já até comentamos uma vez nós não vamos ao dentista e dizemos por favor perdoe-me por ligar ao senhor e vir aqui cuidar do meu dente enfermo é verdade né gente não diz isso para o dentista sinto por interromper suas atividades também não falamos isso dentista feliz que você vai que ele vai ganhar um dinheirinho e você vai tirar sua dor mas estou com uma terrível dor tenho comido coisas erradas não tenho escovado os dentes como deveria muito menos usado fio dental quer dizer eu não tenho feito as tarefas direitinho como eu deveria fazer e é claro que eu caí e é claro que veio a dor olha a queda de Paulo ele ia matar Ananias pense tudo isso fale a minha não devo esperar que você cuide do meu problema que tire tempo da sua agenda tão apertada para fazer algo mas você pode dar uma olhada e ver se pode me ajudar você não diria isso ao dentista então há um doutor que estudou doutologia ele foi treinado essa é a profissão dele ele é o líder da boca na sua boca mas veja que bonito não também vá a eclésia continue na sua casa espírita dizendo a Jesus isto peça desculpas apenas recomponha me perdoe Senhor e que nesse dia nessa tarde ou nessa noite eu recomece meus passos amado Senhor Jesus ajuda-me a ir a ti com toda confusão que fiz não importa se grande ou pequena se simples ou terrível ajuda-me a entender quem sou eu um pecador depois de todos estes anos ainda um pecador e ajuda-me a entender quem tu és tu és o meu salvador e assim encerramos o nosso encontro de hoje o nosso salvador nosso Senhor Jesus Cristo batendo a nossa porta ele precisa bater porque ela está trancada Paulo deixava a porta de sua casa aberta para que todos pudessem entrar e se Cristo chegasse e entrasse também será que a porta do seu ser da casa do seu alma está aberta para o salvador entrar é o nosso convite de hoje boa tarde um grande abraço que oportunidade linda abraço a Regina Prata Taidi nosso Guilmar nosso querido Júlio Sena e a todos todos vocês queridos e gratidão Caio por sua ajuda por sua permanência hoje conosco Caio Ismael ajudando a acontecer o programa semana que vem prosseguiremos em Timóteo se Deus quiser nesse término das nossas palavras e trazendo essa pequena reflexão contemplativa desse estudioso ainda resta dizer a vocês para complementar esse fechamento e o nosso pequeno adeus para o reencontro da semana que vem ele termina lembra-se ajude-me a entender quem tu és o nosso salvador aquele que se encontra à direita do pai intercedendo por nós continuas sendo o salvador continuas me amando continuas me perdoando ajuntando as peças quebradas das coisas que deixei cair pêsse a gente fica emocionado ajuntando reunindo os pedaços das coisas que deixamos cair nós mesmos na caminhada reunindo-me nos teus braços amorosos e fazendo-me inteiro ou inteira novamente minha alma sua alma nossa alma quer a coisa mais linda então nesse momento sinta-se abraçada ou abraçado por Jesus não importa em quantos pedaços você esteja vira os partidos pedaços pedaços mas Deus não é pedaço diz a canção envolvidos nesse abraço terno de Jesus façamos essa prece de petição peça rogue aquilo que você tem necessidade eleve seus olhos aos céus e faça aí dentro do seu coração a prece que ele nos deixou que ele nos ensinou a prece de pai nosso pai nosso pai querido papai amado abraça-se a ele e chore ou se comprasa nesse abraço e adormeça nesse abraço de noite de noite ao deitar lembre-se liga novamente aí o programa e faça essa parte final orando a ele para que ele reúna os teus pedaços e você prossiga a sua jornada trazendo esta fé profunda este amor incorruptível e esta fé maravilhosa nele no Cristo o salvador de todos nós amém você acompanhou caminhando com Jesus Música 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 Música